Então vá O sotaque dessa mina é diferente do meu Depois que fumou um ice A onda bateu Na minha tretela brotou, tirou calcinha e sutiã Toma cavucada, sequência de panateca 400 empurrada do DJ que é do D-Ban MCPR te come até de manhã O DJ do baile te come até de manhã O DJ do baile te come até de manhã